Vasco anuncia patrocínio de plataforma de descontos, marca estampa manga da camisa. O Vasco anunciou o sétimo patrocínio que estampará a camisa Cruz Maltina. Nesta quinta, o clube anunciou a parceria com a Cartão de Todos, plataforma de descontos nas áreas da saúde, educação e lazer. A empresa oferecerá um plano especial para os vascaínos, que terão benefícios especiais com o cartão. Ainda não há detalhes concretos sobre os valores do negócio. Desde 2001 no mercado, a Cartão de Todos integra o Grupo Cartão de Todos Internacional, que agrega empresas de seis setores diferentes. A logo da empresa ocupará a manga do uniforme. Além da marca, o clube conta com o patrocínio da Piché, empresa de apostas, BMG, banco, Vrau Energy Drink, empresa de bebidas energéticas, Forte Aliança, seguro para carros, multimarcas consórcios, administradora de consórcios, e TIM, operadora de telefonia. Veja a classificação do carioca.